Música Temos aqui uma vista panorâmica do Iapu Country Club Música Realmente um lugar muito bacana, muito encantador. Aqui estou numa vista panorâmica, uma vista dos apartamentos de frente para o clube. Aqui estou numa vista panorâmica, uma vista panorâmica, uma vista panorâmica, uma vista panorâmica. Aqui estou numa vista panorâmica, uma vista panorâmica, uma vista panorâmica, uma vista panorâmica. Logo ali na frente estão as piscinas. piscinas. E aí vai. Aqui são os apartamentos. Aqui as piscinas. Aqui um banheiro externo para quem está usufruindo da piscina. Realmente muito bacana. Pracinho estão os chalés. Como indicar a placa. Estamos indo aí. Apartamentos com ar condicionado. Aqui também temos um chalézinho aqui embaixo. Onde as pessoas que estão pescando podem ficar. Temos aqui o chalézinho. Tem um interfone para você comunicar com quem está lá dentro dos apartamentos. Ou você comunicar com a portaria. Aqui você pode pescar sentado aqui. Pode comer um churrasquinho também aqui ao lado. Tem aqui alguns pés de goiaba. Mas não tem. Então aí vamos com uma vista panorâmica aqui de baixo. Aqui tem essa arquibancadazinha para proteger o caminho. para não esbarrancar. Esse aqui é onde os carros vão passar. Vão chegar lá na portaria. E vão seguir essa estrada até o estacionamento. que fica logo ali na frente. E fica logo ali na frente. Aqui é onde os peixes são criados. Depois soltos. Ali são os alevinhos. E ass situado aqui. Mais aqui. Di임 de frente. Ditão todos fatos. Boa tarde. Aqui. Agora vamos conhecer os chalés, que são os chalés que você paga em preço lindo de R$ 90,00 Pequena área de churrasco aqui do lado de fora Estilo Euro Iapu Country Club Poço de Pesca e Parque Apartamento Chalés Quadra Poço de Pesca Áreas para churrasco Área de recriação para as crianças Aqui é a área de camping, onde se pode fazer churrasco Pode trazer uma rede, dançar Tá fininha Vai se dar Mais você se dedicar Música Vem